Fabiola Haydn, quem é a famosa que não se olha no espelho? No espelho, espelho meus. Ela tá com 69 anos, ela disse que está aí cada vez mais desapegada da televisão, que ela lamenta não ter mais a aparência que tinha duas ou três décadas atrás. E ela deu uma entrevista pro site Notícias da TV dizendo o seguinte, envelhecer é uma porcaria, a verdade é essa, envelhecer fisicamente não é agradável. O ideal seria a gente escolher uma idade, ela disse 36 anos, por exemplo, e continuar com essa cara pra sempre. E ela falou que ela resolveu ficar bem, mas com o resultado, ela tá se sentindo bem, mas ela não gosta do que ela vê no espelho. Então ela só olha muito quando necessário. Ela não quer saber de olhar no espelho. Falou que ela tem, talvez seja medo, disse que não é e nunca foi apaixonada pela imagem dela. Eu achei isso estranho, porque eu sempre achei ela tão segura de si. Quem é? É a Marília Gabriela. Marília Gabriela, que eu acho ótima, acho que é uma das mulheres mais interessantes do Brasil. Mas ela não mudou nada, viu? Desde que eu conheço, eu conheço a Marília há uns 30 anos, ela sempre foi desse jeito aí. Sempre foi assim. Não, é verdade. Não, é bonita. Ela foi âncora de vários jornais, imagina. As pessoas vão mudando. Ela é bonita. Ela tem 69 anos, não parece. Não parece. Acho estranho ela não querer se olhar no espelho. Espelho, espelho meu, quem sou eu? E o espelho, você é a Marília Gabriela. Que que é o Milton? Essa não deu, né, Milton? Até o Milton deu risada, meu. Você tá imitando a Marília Gabriela aí? Não. Está assim. Vamos lá. Vamos lá.